Aliás, vocês já repararam que nenhum candidato responde merda nenhuma. Nada, eles só ficam se atacando ou desvirtuando das perguntas. O negócio do Lula, a estratégia dele é falar número. Que ninguém tem como conferir, então foda-se. E os números é meio absurdo. O Lula fala, porque no meu governo nós inauguramos 3.518,4 universidades. 1,4? Pô, ele fez só a cantina de uma delas? Como assim, cara? Nós abrimos 240 milhões de hospital, mais hospital que brasileiro. Como assim, cara? Porque nós acabamos com a fome, acabamos com o desemprego, acabamos com a criminalidade. Mas ele foi presidente do Brasil, o rei da Suécia, né? Eu não vi esse Brasil do Lula aí, não, cara. É um número absurdo. Nós aumentamos a economia em 5 mil por cento. O emprego cresceu 3.500 por cento. Tudo cresceu no meu governo. No meu governo, anão tinha 1,80. 30. 32.000 por cento. 30.000 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 por cento. 33.000 por cento. 30.000 por cento. 30.000 por cento.